E no Esporte Campeão deste sábado ao meio de trinta aqui na sua TV Pajussara, você vai ver Corrida Santa Terezinha, a história do surf, handball, trekking e fisiculturismo, tudo isso neste sábado ao meio de trinta. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. E arte cores, impressão digital.